Estava eu na minha terra, disseram baixo para a guerra, toma lá uma espingarda E um bilhete para o navio e uma medalha num fio e uma velha velha farda E um bilhete para o navio e uma medalha num fio e uma velha velha farda Após dias de caminho, estava já muito magrinho, esfomeado como um rato Após dias de caminho, estava já muito magrinho, esfomeado como um rato Olhei e vi palmeiras, macacos e bananeiras, entendi, estava no mato Olhei e vi palmeiras, macacos e bananeiras, entendi, estava no mato Foi então que o nosso cabo disse que eu era um bom nabo por a noite a Deus rezar Foi então que o nosso cabo disse que eu era um bom nabo por a noite a Deus rezar Para ele, o meu magala vai à noite para a machamba, para uma preta arranjar Para ele, o meu magala vai à noite para a machamba, para uma preta arranjar E o furriel e o sargento chamavam-me do fulento porque me queria lavar E o furriel e o sargento chamavam-me do fulento porque me queria lavar E o furriel e o cabineiro e diziam que era calão, se me deviam descansar E o furriel e o cabineiro e diziam que era calão, se me deviam descansar Estava já a parte de terra e a lembrar-me que a terra foi um dia a passear Estava já a parte de guerra e a lembrar-me que a terra foi um dia a passear Numa palhota sozinha estava uma prenta joinha que ao ver me pôs-te a chorar E fiquei com tanta pena dessa muncinha morena que fugimos para o mato E fiquei com tanta pena dessa muncinha morena que fugimos para o mato Somos um casal feliz e já temos um pedis que por sinal é molado Somos um casal feliz e já temos um pedis que por sinal é molado